Alessandro, queria que você falasse um pouco sobre o mercado da bola. A gente viu nos últimos dias o Neto dando a informação que o Corinthians estaria interessado no Gabigol, que seria um pedido do Mano. Teve alguma tentativa em relação ao Gabigol? E se você pudesse falar do lateral Hugo do Goiás também já? Não, não, estou surpreso com quem foi o Neto. Você falou que foi o Neto. Não vi, mas você tem que falar sobre uma análise que é um grande atleta. Agora você dá um passo além de uma análise, aliás é um atleta espetacular, extraordinário. Quem que não gostaria hoje de querer contar com o Gabigol? Mas como contar com o Gabigol já não compete a mim analisar. E o nosso discurso e a nossa fala e o que nós alinhamos com o nosso treinador Mano Menezes não somente agora, até para uma projeção futura do clube, que o Mano com certeza será o treinador de 2024, da temporada 2024, é que neste momento nós ainda buscamos somar pontos no Campeonato Brasileiro. Não estamos livres, infelizmente, de uma zona negativa. Teremos um jogo muito difícil contra o Bahia no sábado, na sexta-feira, desculpa, dia 24, às 21 horas. O dia a dia do Departamento de Futebol é de respirar muito aquilo que a gente precisa fazer para essa partida, com tranquilidade, com calma, com serenidade, para, num momento mais oportuno, dar todo o suporte ao Mano, ao que for necessário, ao que ele entender, projetando a temporada seguinte. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho